...espera o quarto gol, Daronco autorizou, aí pra bola, Wellington Paulista, demorou, tá valorizando hein Wellington Paulista, correu pra bola, fez ali o zigue-zague, paradinha, Wilson... ...um pé sobre a linha, no momento do chute ó, vamos congelar a imagem no momento do chute, a gente percebe que ele tem os dois pés fora da linha ó, e como ele faz... ...e agora, vem amarelo ainda pro Wilson, pimba, amarelo pro Wilson, que aplaude ironicamente, tá... ...dandã, isso tinha... pois não, tinha tido uma orientação especial aos árbitros, de que não era mais pra lance pra amarelo, mas isso era só uma questão que valeu em determin... ...campeonato brasileiro, autorizado, vem dancinha, vem zigue-zague, correu, Wellington Paulista, parou, bater, pegou, Sarrafiori...